E aí gurizada, estamos aqui nessa lagoa aí, sem movimento hoje, vamos aproveitar para dar uma detectada aí e curtir essa bela paisagem, valeu. Sinalzinho 9 aí, pode ser algum ourinho baixo, era infelizmente um mini chumbinho aí, espingarda, sinalzinho 6, vamos ver o que sai, 5, 6 aí, bem constante até, era um alargador de inox, que eu só uso nas orelhas aí. Aqui deu um sinalzinho mais diferenciado aqui, 24, 22 né, poderia ser uma pratinha. Mas era uma nivela de um molinete, aquelas de madeira aí do cabo, então é bem antiga ela. Sinalzinho 21 aí, 19. A chumbada, a chumbada dá bastante no 19. Sinal 23, 22, 21, variando aí. Ó, uma bala de arma, interessante, né. Deflagrado. Esse aqui peguei tudo de uma vez só, tá dando sinal por todo lado, consegui catar ele com o Sand School. Aqui também, sinal 18, 19, esse aqui achei que ia ser uma aliança certa. E era outra chumbada, também com chicote, anzol. Aqui um outro sinalzinho, ó, 17, 18, 19. Uma chumbada mais compridinha aí, podem se acostumar com isso. E aí, pessoal. O que a gente achou nesse vídeo aqui, então? Teve essa tampinha aqui, muito estranha. É um metal meio, bem grossinho. Esses dois chicotes aqui, ó, bem dizer, inteiros, ó. Tá, agora eu tô emaranhado porque eu tinha posto tudo junto na sacola. Mas, né, tem achumbados, anzóis, mais distorcedor, tudo certinho. Isso aqui parece ser uma nivela de um molinete. Ó, eu não tenho certeza. Mas parece, ó. Que é a parte que segura. E aqui era o cabinho e quebrou. Aqui era uma maçã, tipo aquelas de fusca. Bem pesado. Os lacres, né, clássicos. Pedaço de papel laminado, também, que dá um susto. Aqui é um alargador de inox. Pessoal, aqui tem aqueles furão na orelha, ó. Ó, tava bem novinho, alguém perdeu... Deu há pouco tempo. Aqui esses dois chumbinhos, acho que é tipo de espingarda. Aqui tem uma... Munição aqui de... Acho que é um 22. Ó. E essa aqui é maior já. Essa aqui, eu já não sei se é 9 milímetros, 7 milímetros. Ó, aqui tem as ranhuras do cano. Bem pesado. E aqui umas chumbadas, né. Essas aqui dão ID, geralmente, 19, ó. Também dão um sustinho na gente. E aqui uma arruela que a gente pegou. Basicamente é lixo, mas a chumbada aí a gente junta aí, vende o chumbo. Tá com um precinho bom. E vale aí a... A aventura aí, né, que a gente tem. Valeu. E aí